A verdade é que pinturas que vão do abstrato ao autorretrato sempre inspiram o sentido da cultura. Artistas renomados como Van Gogh, Picasso, Renoir, entre outros, atravessam as pessoas e gostos por séculos, como o canto do Jardim de Monet, criado em 1877, o impressionista clássico. O sonho de Pablo Picasso foi o pioneiro no movimento de arte moderna chamado cubismo e é amplamente conhecido e reconhecido como o artista mais importante do século XX. Tem também o Café Terrasse at Night, de Van Gogh. Na tela é retratado um estabelecimento em Arles, que hoje é chamado de Café Van Gogh. Pierre-Auguste Renoir conquistou a alegria da classe média no final do século XIX na França e esta é uma pintura viva que traz felicidade e emoção para qualquer espaço. Como não falar da pintura mais importante do ano de 1893, o Grito de Edvard Munch? O trabalho retrata o profundo desespero e angústia de um ser. Agora passando pelo Renascimento, um dos períodos mais importantes da arte e que revelou ninguém menos que Michelangelo e tornou o seu trabalho na Capela Sistina mundialmente conhecido. Chegamos então às histórias em quadrinhos e à mídia visual e impressa que são os elementos de referência ao estilo, que fizeram de Andy Aurore o maior representante do pop art. E tanto o Renascentismo quanto o estilo pop art se fundiram no tempo e hoje os dois estão presentes nos trabalhos do Ivan Coelho, que é um artista plástico que sempre traz um toque de humor para as suas obras e deixa também qualquer um personalizado, não é isso Ivan? É isso aí. Eu sempre fui apaixonado pelo Renascimento e quis trazer, usar ele no meu trabalho, porém de uma forma que tivesse um toque moderno, que tivesse um toque de humor. Então eu escolhi o pop art para se unir a ele e fazer um trabalho bacana, que dê um toque de cor no ambiente, que dê um toque de humor num mundo de hoje que é tão estressante, que é tão frio. Então eu jogo uma coisa. Isso é muito bacana, porque você também mescla os tons quentes nas obras e isso não pode, assim, não significa que a obra vai destoar de outras coisas num ambiente mais clean. Eu crio uma base neutra justamente para destacar a cor que eu vou jogar depois. A maioria do trabalho eu quero fazer fora do tradicional totalmente. E esses trabalhos com os animais, que logo que eu sentei aqui eu reparei, né, aqui atrás da gente, um cachorro e um gatinho super fofos. E como que surgiu essa ideia? Pois é, no caso da cor, eu fiz oito ambientes de todos os trabalhos, o que mais teve paixão, que foi comentado por causa disso, foi esse trabalho. Dois quadrinhos que não foram nem tão gigantes, né, não foram obras enormes, mas que por causa do tema chamaram muita atenção. Tanto que eu já fiz alguns personalizados depois disso. Fiz da mesma forma, tem elementos clássicos e tem o toque da cor do pop art. E hoje, Ivan, como que você classifica, assim, a arte no cenário capixaba, assim, aqui no Estado? Você acha que hoje é realmente forte, é valorizado? Como que você vê? Olha, eu acho que a gente está caminhando para isso, assim, as pessoas estão valorizando mais a arte. Ainda tem um caminho longo para percorrer, porque Vitória está crescendo, né, comparado das grandes capitais. O artista capixaba, ele está aparecendo, ele está indo para fora do Estado, está sendo valorizado lá. Tem muitos artistas bons aqui. Eu trabalhei muito tempo com Ana Paula Castro, né, 18 anos, onde eu aprendi muita coisa, que tanto de trabalho, de lidar com cliente, quanto as próprias técnicas. Tenho muito a agradecer a ela, esses 18 anos. Aliás, um beijo para ela. Agora, um conceito que é muito perceptivo aqui no seu espaço é justamente o catolicismo, né, as imagens, os querubins, até os santos. Você pinta igreja também? Pinto várias igrejas, já pintei, assim, acho que mais de umas 35 igrejas aqui no Estado. E minha família sempre foi de igreja, eu sempre estive dentro da igreja, né? De cenário, assim. Por isso eu tomei gosto pelo Renascimento, Capela Sistina, aquela coisa dos pintores antigos pintarem tetos maravilhosos. Aí eu falei assim, gente, eu queria fazer isso também. E eu pintei a primeira igreja, aí eu fiquei com um pouco de medo, porque era um teto curvo, meio Capela Sistina, assim, falei, gente, será que eu pego esse trabalho? É um trabalho que ele se espalha naturalmente. As pessoas vão naquela igreja e perguntam como é que podem fazer a dela. É muito prazeroso pra mim, porque eu me sinto realmente esses artistas e anascentistas, que fazem o trabalho na parede, subindo o andame, pintando lá no alto. E é um trabalho grande, é uma parede enorme. Eu faço a pintura toda tampada, eles tampam tudo, a sobra aí quando estiver totalmente pronta, é uma surpresa pra comunidade também. E aí você chora, você se emociona. Inspiração total. E aí você sai de lá renovado e querendo fazer cada vez mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho